E a Blizzard veio a público e disse que não há planos para o Diablo 4 no Xbox Game Pass, tá? O Rod Ferguson falou. É sensacional ver a empolgação em torno do beta do Diablo 4, nosso querido Wolfpack. Temos recebido algumas questões sobre o Diablo 4 no Game Pass. E quero avisar que não temos planos para isso. Te vejo no Santuário durante o acesso antecipado, começando dia 17 de março. Então, assim, a aquisição ainda não foi concluída, né, galera? A Blizzard precisa desse dinheiro aí. Diablo 4 vai ser um grande blockbuster. Então, talvez não sejam momentos, não estejam prontos para fazer isso ainda. E, de novo, a aquisição não foi concluída ainda. Então, nada de Diablo 4 no Game Pass.